eu falei que o jack de la madalena ia nocautear o russo e aconteceu dá uma olhadinha lá no vídeo que eu fiz na análise e palpite antes da luta se inscreva no canal que o tio profetiza profetiza vamos para as próximas lutas que tá pegando fogo a primeira já acertei de encontro meu irmão